Oi, 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 oi oi, oi, gente, se vocês tiverem mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui num escape, junto com vários inscritos, que eu vou mandar um salve no final do vídeo, então, gente, hoje eu estou aqui para escapar da pragadinha, sim, a pragadinha, gente, não sei porque que a gente vai escapar dela, mas a gente vai escapar, então, bora lá, aqui ó, o que que tá falando? Acho que é a criadora do mapa Oi, bem-vindo ao escape da pragadinha Escape da pragadinha Antes que ela te pegue Eita, nós temos que escapar dela Olha aqui a Dinha A pragadinha, gente E se a dona do mapa tiver canal Comente aqui Se você viu meu canal Não sei se tiver no link do jogo Vamos ver aqui, Dinha Olhe nas caixas que eu sempre uso pra me esconder Essa é a risada da Dinha Tá, peraí, gente Eu sei, desculpa Isso foi um pouco de vermelho Meu Deus Cuidado Cuidado a toca aqui, gente Então vamos lá Checkpoint Aqui, ó, o que o Lucas tá falando KKK, olha só A Dinha tá pragadinha A Dinha tá pragadinha E eu espero que eles joguem esse mapa Porque eu achei que ficou muito legal E eu morri Deixa eu ver se eu... Vamos lá Tá, calma Vamos pular aqui Nas linhas empragueadas Gente, e vocês aí que estão assistindo Vocês gostam de The Plague? Nha, 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 nha Olha quem fala, né, Lucas Nossa O Lucas foi pego Então também aqui Pelo que eu estou entendendo Na história E eu estou muito ouvindo parkour Escolha a tubulação certa Vai, Dinha Dessa vez você consegue acertar primeiro Tá, aí Ela deve ficar falando com a Dinha Se ela fosse gravar, né Deixa eu ver Será que é essa aqui? Vamos lá, Lulu Gabi Eu acho que é Acertamos? Nossa Aqui tem uns Umas Umas pragas que derramadas pelo chão E eu morri Todos morreram Morremos felizes Pelo menos Aí eu perdi minha carinha Ah, que triste Calma, gente Aqui tem que ser com calma E paciência Na humildade Pronto, passamos aqui Mas, meu Deus do céu Tá uma pragaria aqui Meu Deus O cintilante é pra mim Calma Ai, meu Deus Passei tão fininho ali agora Vamos por aqui Por aqui Por aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Consegui Vem, gente Vocês conseguem Deixa eu ver Se eu mando mais mensagem A Cat Game 2 Entrou também Vamos lá Meu Deus, gente Eu vou ter que esperar vocês Dá lá, gente Vocês conseguem Só ir com calma Comer aqui minha pizza Enquanto isso Comer minha pizza Ai, minha pizza acabou Vou comer minha cenoura Então Oxi Que cenoura do mal A cenoura me mata Nossa, não gostei Não gostei Gente, vocês viram Eu vou comer minha pizza Comer minha pizza de novo Hum Aí Vamos esperar Mais gente passar Ih, gente Eu acho que é melhor A gente ir indo Antes que a praga alcance nós, né Desculpa, amigos Mas eu vou ter que deixar vocês Isso aí é triste Vamos lá Onde é que a gente chegou aqui Tem um portão Tá Lasers Que laser Nossa Eu fiquei muito tonta Agora Por uns Segundos Uh Passei Não foi tão difícil Vai Vai na fé Vai na fé Ah tá Pela pessoa Acho que não mata, né Ou será que mata Não sei Passamos Agora temos uma parede turquesa Eita 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 É Socorro Tá Vamos ver o que a Kat Tá falando aqui Meu Deus A Pregadinha comeu A gente Estamos dando Não acredito que ela comeu a gente Não acredito, gente Que ela comeu a gente Gente, gente Eu sempre falo gente Meu Deus É, pessoal Minha Eu derrubei O pão Vamos lá Meu Deus A Pregadinha comeu pizza Meu Deus Ela comeu três caixas de pizza Dois cores de batatinha E mais três pizzas gigantes Pregadinha O que você está comendo? Vamos lá Vamos subindo os esqueletos Nossa O corpo da Pregadinha é bem grande, né? Parece um boi Vamos subindo Vamos escalando Vamos subindo Essa é a música Pra quando você estiver num lobby E você estiver escalando Estamos subindo Estamos escalando Estamos subindo Estamos escalando Que legal A gente tá, tipo, bem longe Escalando Aí Imagina se eu caio lá Meu Deus O osso vai cair Volta aqui Esse osso vai cair, gente Tem uma parede Acho que é um portal Eita Socorro Socorro Não vale Eu morri Eu morri Não vai Eu não vou voltar lá Ai meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Eu tenho que me preparar É passei, passei Não Meu Deus É, enfim Esta aqui Estamos na galáxia E não saindo Não escapamos Meu Deus Tá Aqui tem umas caixas Vamos pular as caixas Cadê a luz? Já tá vindo aqui também Aqui Aqui temos uns cubos Uns cubos Aqui tem mais Mais, mais, mais Coisas de matar Coisas maledicentes E agora temos uma reta Estão no nível azul Eu vou cair no espaço Vamos lá Nossa gente Parece que não tem fim Meu Deus Este tamanho É Chegamos numa escada Que emoção Eu amei check point preto Gente Sério Ai meu Deus Será que não tem que me bolar não? Uau Não Não Tá gente Eu vou escalar Porque eu sou Escalando Como é? Esqueci o nome da música Subindo e escalando Eu não sei mais a música Gente Eu vou voar Calma Parabéns Natasha Adiantou muito fazer isso Uau Conseguimos Estamos chegando Uhul Vamos pegar aqui Mais um check point O que tem aqui? O que tem aqui? Socorro Socorro Ah não Adivinha não Ah meu Deus Vai nesse Não Morri Morri Olha esse pedaço Do meu corpente Ahn No meio? Aê No meio No meio Estou sentindo que é esse Pois não é Eu estou sentindo Que é o meio Lá e meio Não sei gente Tem uma ordem Aqui na vida Meio Lado E aqui Passei gente Uhul E agora Já estamos Estamos chegando Estamos chegando No fim É interessante Isso aqui Estamos puxando Para o lado Ou será que eu Estou ficando Com louca Não Já está puxando Para o lado Eu estou vendo Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Vamos lá Vamos lá Vamos escapar da praga de Nossa Que errado Isso Escapamos Calma Calma Eu não consigo subir Não 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 Calma Calma Eu quero subir Eu não quero ver Que está escrito Não 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 Eu quero ver Eu quero ver Eu vou ler Meu Deus E agora Gente Vem caminhar um pezinho Me dá um pezinho Me dá um pezinho Me dá um pezinho Aê Obrigada Pelo pezinho Muito obrigada Por jogar Agradecimentos Muito obrigada Por jogar Agradecimentos Especiais Paradinha Obrigada A vocês Marmotinhos Será que eu deixo Pega a casa Não Não Tem Bad E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu amei muito Esse jogo Deixa eu ver Se eu alcanço Alguém Aqui Será que funciona Eita Tá ficando Na minha cabeça O negócio Meu Deus Meu Deus E gente É com a minha morte Que eu me despreço De vocês Ah Eu tenho que mandar um salve Um salve Para Autêntica 288 Para Betcourt 2 Para Cintilante 81 Para Cat Game 2 Para Love Money Girl BR Para Lugab 2004 Para Moreira 2006 Para Sofia 25.400 Watch Bieber Watch Bieber E Petal Tiago Braz 12 É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau